Manchero, não resista, Manchero Manchero na gata Manchero na gata Manchero na gata Uma gata Outra gata Outra gata Outra gata Este é a gasolina de para baixo Dei A gasolina de para baixo Estão cantando Eu quero fazer uma lágrima, para ver se que eu ia dar um corto, tujojo. Ele disse que não importa que me hagas unha, mas que não me deixe Assim disse que o Miguel Cugasor que me hagas unha, mas que não me deixe Assim disse que não me deixe Olá, olá a câmera E aí eu te mando essa porra Que é um jogo? Não, não é que sim É um jogo que eu vejo Vem lá que tem, vem lá que tem, vem lá que tem É um bom dia, vamos lá Ah, é chico! É um bom dia, mano. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui não é muito. Muito. Ah, não é isso? Isso é demais. Olha a trilha da carreira Olha a trilha Olha a imagem que está lá Olha a imagem que está lá Obrigado. Obrigado.